Vamos lá analisar mais uma questão aqui. O investidor fez uma aplicação em um CDB pré-fixado e resolveu fazer um swap de mesmo prazo de investimento que fez com que ele ficasse ativo indexado ao DI e passivo indexado à taxa pré. Ao fazer isso, o investidor... Olha só que interessante. O investidor tinha um CDB pré. Aí ele foi lá e falou, quer saber? Quer dizer, cansei desse lance de ter um CDB pré. Agora eu quero ter um CDB indexado ao DI. Eu quero um CDB pós-fixado. Então ele foi lá e suapou isso. Fez um swap mudando isso. Então, olha só. Ele ficou ativo no DI e passivo na taxa pré. Portanto, a partir de agora, ele recebe a variação do DI e deixa de receber a variação da taxa pré. E o que a gente sabe? É que um título pré-fixado sempre terá um risco de mercado maior do que o título pós-fixado. Isso porque, por conta da alteração na taxa de juros, o preço unitário dos ativos pré-fixados sofre mais oscilações. Aí talvez você fale, mas como assim? Não é pré-fixado? E se é pré-fixado eu já não sei exatamente quanto eu vou ganhar isso. Só que você só sabe exatamente quanto você vai ganhar se você ficar até o vencimento do título. Se você resolve sacar antes, o que vai acontecer? Você vai receber ali o valor de mercado. E um título pré-fixado sofre muito mais oscilações. Então, esse investidor que ficou passivo em pré e ativo no DI, ele minimizou o risco de oscilação de taxa de juros. Porque agora o swap dele fará com que o CDB acompanhe a variação da taxa de juros, não ficando tão exposto assim ao risco de mercado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela participação. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!